是 OUUUuuup OUuup a beleza, montovelos, montovelos do nosso amigo fichada seu bem vindo galera ao nosso lego GO 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 Hahahaha Exatamente, galera Lego, então, aqui pra gente hoje E, velho, ó Vamos colocar algum dia fixo pra Lego Ainda não sei que dia, mas até o momento tá sendo Terça-feira, galera E olha só o que nós vamos abrir aqui embaixo, galera Olha que delícia, mano Pra quem assistiu o último vídeo, se você não assistiu Clique em último, aqui, ó Bem aqui no caetinho, tá ligado? Que você vai assistir o nosso último Montagem e Unbox, que foi Do Batmóvel, que está aqui, mano Olha que Batmóvel da hora Você vai ver essa delícia aqui, tá beleza? E quem assistiu esse vídeo, sabe que nós vamos Abrir, então, hoje, os Super Heroes Do Penguin Onde vem o Batman e o Penguin Só que a gente vai fazer a parte 2 Primeira parte, Penguin, segunda parte, semana que vem O Batman com Jet Skins Sei lá que merda, blá 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 Que é essa aqui, tá beleza? Mas hoje vamos de Penguin Ok? Então, galera, a gente vai de Penguin E agora, ponto frio, e agora? O que nós vamos fazer, galera? Bom, lembrando que quem deu essa beleza Pra mim aqui foi a Carolzinha Meu amor E galera, como ela me deu esse presentão, galera Vocês podem aguardar que depois disso aqui Provavelmente nós vamos abrir Isso aqui Ou seja, é exatamente isso aqui, tá? Eu e a Carolzinha, velho Olha aqui embaixo, que épico, mano A gente acabou encontrando na Rehap, mano A Pequena Sereia aqui com tudo mais, velho Que legal, né? Então, a gente decidiu comprar junto E abrir junto aqui no canal Assim quando a gente Quando, na verdade, eu terminar essa parada Aí eu e ela vamos fazer um vídeo só Montando a Pequena Sereia Até porque, né, velho? Pô, não é porque é rosinha que é da chuchu, né, não, velho? Pô, é muito legal, galera Até porque, poxa, né? Pequena Sereia é um clássico da Disney Eu curto pra caramba E eu acho que deveria ter Bela e a Fera E não tem Tem Cinderela Tem Rapunzel, se não me engano Tem a Pequena Sereia, que é isso aqui E tem outras, tá? Aqui, na verdade, o que tá falando, né? Aqui, ó, bem aqui, galera, ó Pequena Sereia Acho que é Rapunzel, Cinderela E essa ruiva aqui Eu não faço ideia, quer dizer Bom, agora aqui tem um baúzinho, ó O que que vem aqui? Ah, mas eu tô falando um negócio errado Bom, isso aqui, galera Vai ser depois, tá, beleza? Se você tá assistindo esse meu vídeo aqui Muito depois que ele foi lançado Provavelmente esse vídeo já está no canal Então, dá uma olhada Na descrição do vídeo Tem a playlist com todos os nossos vídeos de Lego Aí você se inunda Com as belezas de Lego E My Face e Chuchoka Ok? Bom, galera, então é isso Olha só Vamos abrir, então, o Penguin Né? Vamos ver o que que tem aqui atrás Olha só que bacana Então, o Batman, ele vem com Sei lá Que isso, mano? Acho que parece um arpão Né? E o Penguin aqui Utiliza o seu guarda-chuva O seu Umbrella E aqui, nós vamos montar, então O Pato Gigante do Penguin Né? Tipo o Batman Returns Do Tim Burton De, sei lá, 91, acho E aqui É uma lancha Não sei Tipo uma bat-lancha Uma bat-jet-ski E eu mando o Batman Esse aqui vai ser semana que vem Como eu falei Aqui vem o Batman E ele é diferente, né? Ele é meio azulado Com um outro traje E eu acho que os pinguinzinhos, galera Tem, acho que dois pinguins É só um Mas aqui tá mostrando dois Provavelmente são dois, né? E o mais bacana É que o Penguin Ele tem uma hélice Que gira de verdade Então, velho Chega de enrola Vamos abrir, então 3, 2, 1 E... Então vamos nessa, galera Vamos lá Pegando aqui Nossa pacote Do Mario Do Mario Galera Eu vi uns pacotinhos Que lembra muito Acho que é uma outra marca Não é o Lego Mas é uma paradinha de... Do Mario Muito legal, galera Que lembra muito o Lego Quem sabe aí Não compre a gente E vai fazer Antes de meia Do Mario Ah Como é que abre essa caixota? Não sei Pronto É abrir Luigi Me ajude aqui Aí, pronto Agora eu consegui abrir aqui Fiz um cortezinho legal E não se esqueça, galera Você que é menor de idade É uma crianceia Minilocks Rapaz, não se esqueça Abre isso aqui Com uma tesoura sem ponta Ou então peça Os seus pais Responsáveis Para abrir para ti, rapaz Vamos lá Vamos abrindo aqui, galerinha Deixa eu ver, ó Aqui não tem mais nada Beleza? Zerou Então vamos colocar a caixinha Vou tentar colocar a caixinha Atrás dos molequinhos E quem vai continuar Quem, na verdade Vai acompanhar Nossa montagem aqui, galera É o Mega Estilo Batman E o Mano Flash Ó, esqueci do Charada aqui, ó Charada também Só que Charada é meio metido Deixa eu virar a cabeça dele Eu tento virar a cabeça dele Que vira o chapéu Tá, legal isso, né? Bom, vamos lá Vamos abrir aqui Bom, galera Aqui vem... Tô vendo Quantos packzinhos? Vem uma, duas, três Ok Três packzinhos Três sacolinhas, certo? E vamos ver aqui, galera Olha só Aqui tem apenas um manual de instruções Então vamos ver Quem que a gente vai montar primeiro Aqui tá pedindo pra montar o Batman E aqui como seria montar o Pinguin Ok? Bom, galera Eu quero montar primeiro O mini... Na verdade O Coringão Então eu vou passar por tudo isso aqui Semana que vem a gente volta aqui E monta o jato Né? Do... Do Batman Aqui, ó Fechou, tá ligado? Fechou? Agora vamos pro próximo Aqui, beleza Bom, galera Então tá aqui Né? Pra montar aqui o mano Pinguin O pato gigante do Pinguin Nós vamos precisar então Pra começar aqui Foca, foca Pregar essa pecinha assim Zona aqui, entendeu? Bom, galera Vamos tentar fazer isso aqui Com o menos reflexo possível E em breve, galera Vamos ter um novo layout Pra gente montar os Legos Tá, beleza? Bom, galera Então vamos lá Pregando aqui Deixa eu ver As partes aqui, galera Essas pecinhas Estão todas misturadas Pelo que eu estou vendo Então a gente vai ter que abrir As três Tá, beleza? E pegando só as partes Que envolvam o Pinguin Então, né? Testores Música 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 Aí, galera Tudo montadinho, beleza? As pecinhas estão todas aqui Então vamos lá, galera Primeira coisa então Vamos fazer o Mano Penguin Ok? Vamos lá então Pegando aqui Já peguei o corpão do Penguin Ok? Vamos lá Colocando a cabecinha do Mano Brother Cadê? Aqui Aqui, ó Cabeça do Mano Penguin Vamos lá Cadê? 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 Aí Cara, ficou muito legal essa cara do Oswald Cobboport Vamos lá, galera Agora a parte de baixo A parte de baixo Encaixando aqui Vamos lá Ai Força Ah, que beleza Aí encaixou que foi uma beleza Olha lá que da hora He he Olha que massa Agora o chapelão, né? Porque ele não é Ele é careca Eu não sabia que ele era careca Mas tudo bem Vamos lá Colocando o chapelão Olha só Aí, ó Ó, ó É Oswald Cobboport Ficou da hora, hein, rapaz Agora, bom Seguinte, né? Tá faltando uma arminha aqui Na verdade Um item que ele utiliza Que é seu guarda-chuva Então vamos lá Vamos pegando o guarda-chuva aqui Olha só que bacana Tem já o Umbrella aqui E a base dele Então vamos lá Colocar a base do guarda-chuva, Joe Vamos lá Encaixando aqui E zerou, Joe Prontinho Tá aqui na nossa mão Colocando agora Na mão do Oswald Cobboport Vamos lá Colocando aqui E, e Cachorro Cachorro, rapaz Aí, beleza Agora é só proteger da chuva Eu acho mais imitar o pinguim, cara Eu acho ele muito da hora Beleza Então, pinguim Vai lá Dá uma força marota pra gente aqui Fica do lado do seu parceiro Charadas Calma, não cai O guarda-chuva é pesado, cara É muito pesado seu guarda-chuva Ah, galera Olha o que eu tô vendo aqui O pinguim Ele não mexe as pernas Como os outros, tá? Ele não é articulado embaixo, não Ele realmente é De ficar quieto só, galera Então, fica aí Pinguim Fica aí Ok Coloquei e consegui derrubar o Flash, cara Fica em pé, Flash Segura a onda, cara Vamos lá, galera Então, começando o nosso pato gigante aqui, velho Bom, a primeira peça que nós vamos precisar é a cinza Já tá aqui Tá, beleza A outra aqui nós vamos precisar Vão ser duas dessas aqui E com essas, então A gente só encaixa tranquilamente aqui Beleza? Ó Ok, seguindo Colocando mais uma aqui Fechou Agora, outra peça que a gente vai precisar É a cinza, cara A gente, se não me engano É, eu acredito que a gente tá montando aqui, galera O rosto Do pato Eu não sei, não Vamos precisar dessa pecinha que tá aqui no cantinho Na verdade, as quatro aqui Caramba Bom, então vamos colocar elas, galera Assim, ó Cada uma virada Tipo a paredinha pra fora Entendeu? Vamos lá Duas aqui Colocar mais Duas aqui Tipo um motor de carro Quase um V8 isso aqui, né? Você já pensou no pinguim ter um piloto Ter um pato Tem um pato V8, velho Já pensou? Mais ou menos isso Vamos lá, galera Agora a gente vai precisar de uma outra laranjada aqui E vamos colocar ela, galera Se eu entendi bem Bem assim, ó Vamos colocar, tipo Bem aqui, ó Tá ligado? Aqui Vai ficar bem rente aqui Certo? E vai ficar essas duas pecinhas pra fora É o que eu entendi Vamos ver se é isso mesmo Agora, vamos precisar de duas luzinhas E uma parada meio redonda Então, colocando as luzinhas Ah, não, pera Vamos colocar as paradinhas redondas primeiro Se não me engano, elas ficam aqui São duas, tá? Vamos lá, vamos lá Colocando outra aqui Fechou Ih, não, galera, peguei as pecinhas erradas Na verdade, são essas duas aqui, ó Na verdade, são duas, exatamente, são duas, cara Peguei a peça por engano aqui, galera Não são essas aqui, não Pera aí, deixa eu pegar uma certa aqui Exatamente essa aqui Então, essa aqui, galera Se não me engano, é pra dar um tiro Vou colocar ela aqui, talvez eu precise dela mais pra frente Mas, na verdade, eu peguei errado, confundi Na verdade, são essas duas cinzas aqui Então, vamos lá, vou colocar ela certa aqui agora Ok E a outra Tem que colocar retinho aqui, ó Ficou meio torto, mas quando encaixar a outra A gente endireita Ok, fechou Da hora Ok, beleza, agora ficou certo, galera Bem aqui Agora sim, nós pegamos as duas luzinhas E vamos dar um encaixe Aqui, ó Fechou Uma aqui E a outra aqui Demorou Bom, continuando aqui, galera Vamos precisar de uma peça amarela Exatamente uma aqui que eu tô... Exatamente essa E a hélice Nossa, já vamos montar a hélice já, cara Então, vamos lá A hélice tem dois encaixes aqui Então, a gente coloca ela bem aqui Beleza Encaixou E a hélice já chucha aqui, mano Vamos lá Qual lado que é a certa, velho Acho que é assim, ó Beleza Ah, encaixou que foi uma maravilha Ó Gira bacana, galera Que massa Vamos lá, continuando então Agora já vamos colocar o volante, galera O volante é aqui na frente Bem no laranjado Na última fileirinha dos laranjados Ok Dessa forma aqui Encaixou legal E vamos lá Ah, peraí Precisa de uma base ainda, galera Tô esquecendo a base lisa Pra tampar aqui Essa hélice Ela vai ficar assim, ó Tipo um acabamento, tá ligado? Olha, ó Ficou da hora, galera Vamos lá Próxima página E a próxima página Agora, na verdade A gente tava montando um corpo Agora sim vamos montar, galera A cabeça do pato O Psyduck, tá ligado? Vamos lá, então Pra montar a gente precisa Dessa pecinha aqui E vamos precisar de duas amarelas Então encaixando elas aqui E as próximas já vamos precisar de dois quadradinhos desse aqui E encaixando um pra cada lado Na verdade, exatamente isso É, exatamente isso Então, um buraquinho pra cá E o outro Buraquinho pra cá Um de costa pro outro Dá uma endireitada Pra não ficar torto E... Vamos lá Ok E beleza Beleza? Tranquilo? Mais ou menos assim Vamos lá Agora precisamos de mais uma laranjada aqui Que vai... Olha lá, galera Aqui, ó Aqui é a cabeça do pato já, ó Olha o bico Olha o bico Tá formando já, galera Que da hora Bom, agora a gente vai precisar de outra bran... Outra amarela, na verdade Duas E vamos encaixar Olha que da hora, galera Olha só Se liga, ó Tá aqui, né Colocar aqui o narizinho dele Fechar Narizinho E vamos colocar mais um na cabeça, cara Que legal Olha lá Ficou bacana Caramba, que legal Bom Agora, galera Vamos precisar de um acab... Outro negócio pra fazer acabamento Que vai fechar Exatamente essa parte aqui, ó Que ficou tipo do nariz, né Uma parte feia pra caramba Então esse acabamento vai resolver esse problema Dessa feiura Assim que eu colocar certo Marmota Fechou Aí, ó Olha que da hora, galera Ficou um patinho Agora sim Como tá falando aqui, ó Vamos montar a cabeça dele Na verdade os olhos Então vamos precisar de duas... Dois parangulezinhos desse aqui E vamos colocar nas laterais, galera Então encaixou aqui já Olha só O olho já tá aqui Agora colocando outro olho aqui Na verdade não é bem o olho Mas eu vou chamar de pupila O que eu vou colocar em seguida Que é exatamente esse aqui, ó Tá vendo? O olhinho aqui, ó Então eu coloco ela pra cima Né? Vamos deixar o bichinho vesgo O patinho vesgo Tadinho dele Ó que da hora Agora colocando o outro lado Vamos lá Colocando aqui E... E... Ok Ó, um olhão aqui E um olhão aqui Cara, ele é meio vesgo Esse aqui tá olhando pra cima Esse aqui tá olhando pra frente Pera aí Deixa eu resolver esse problema Ok Colocando agora sim Vamos colocar eles olhando pra frente aqui Ah, girou Beleza Agora sim, galera Agora estão olhando pro mesmo sentido Tirou a vesgura Bom, a cabeça tá montada, galera Agora a gente vai encaixar direto Na... Onde fica o... O... A paradinha em si, né Mas antes disso, galera Acabei de perceber que eu esqueci a parte 3 aqui embaixo Ó, tá vendo Tem um bloquinho aqui Porque os outros legos A maioria vem reto Cada fileirinha dessa aqui É uma parte diferente Tipo 4, tá vendo Aí aqui ele coloca 5 e 6 na mesma página No mesmo lado E o terceiro passou batido, galera Então Eu vou ter que colocar aqui O... Na verdade No lugar aqui, ó Vou ter que tirar Essa parte aqui E vou arrumar e colocar ele grande Pera aí Mais ou menos assim Vocês vão ver agora Aqui, galera Aqui, ó Encaixou Agora sim Nós vamos com... Com... Essa... Essa delância aqui E fazemos o encaixe Bom, galera Recapitulando aqui O que eu realmente fiz E o que eu realmente fiz errado Foi colocar, então Os bagulhete Aqui Então vamos colocar certinho agora Já que eu já tinha montado Então é só dar uma encaixada aqui Tranquilo Agora É encaixar A parte de... A parte laranjada Aqui, ó Beleza Agora ficou melhor, né Tá mais... Tá mais da hora isso aqui E se eu não me engano Agora a gente coloca Esse aqui Aqui, ó Eu acho que é isso mesmo Aí, ó Exatamente Agora, tá vendo? Agora ficou parecido Ó o pescoção dele Tá faltando o pescoço, mano Ai, aí eu acho que essa base aqui Ainda assim ficou errada Ó lá Essa parte aqui, ó Tem que ser pra frente Vamos arrumar isso? Vamos lá Agora sim Agora ficou mais parecido ainda Porque agora tem um recorte Aqui na frente Ó, vocês tão vendo aí? Tão vendo aí? Tá da hora Tá da hora Tá da hora Tá da hora Ê, monta marmota Quase que você passa o trem direto Errado, velho Vamos lá, galera Agora sim nós encaixamos Então a cabeça do pato Ele vai conseguir encaixar Perfeitamente nesses quatro Bignetezinho E agora aí, ó Agora ficou Exatamente como tem que ser, galera Fechou? Bom, galera Agora a gente vai montar A parte de baixo aqui Vou colocar o pato Mano patinho aqui Agora nós precisamos De todas essas partes aqui, ó Uma luzinha Uma prancheta laranjada Uma amarela Duas Essa aqui na verdade Duas dessa E uma dessa aqui Então vamos lá Pegando a laranjadinha Beleza Uma luzinha tá aqui O bignetezinho Tá aqui já Dois Deixe aqui Fechou E um desse Que eu tinha pegado errado Que eu tinha pego errado Então agora tá certo Vamos lá, galera Agora vamos montar isso aqui Certinho Vamos lá Esqueci da parte amarela Colocando aqui Ok Do jeito que tá mostrando Bem aqui Segunda parte, galera Uma luz Vai ficar Aqui Certo? No cantinho E a outra E a outra Na verdade Outra nada Vai ser outra peça Em si Que vai ser Essa aqui Tem um buraquinho Então a gente vai encaixar Do lado da lâmpada Beleza? Esse aqui a gente tá montando Na verdade A arma Agora a gente vai pegar Essa parte Colocar dois Tipo uma chinelão Tá ligado? Tipo rider Olha lá Tipo essas aqui De costa pra luzinha E aí fechou Tá ligado? Vai ficar Dessa forma aqui Continuando, galera Próxima parte Nós vamos pegar Essa aqui Né? Essa aqui E vamos tipo Tampá-la Entendeu? Então Deixa eu ver Como é que vai ficar certinho Acho que Se não me engano Vai ser assim Beleza Tampou Entendeu? Bonito, cara Ficou bonito Agora Nós vamos colocar Na verdade a parte de baixo Não, galera Na verdade a parte Lateral Entendeu? Então isso aqui vai ser A arma Né? Do mano Penguin Do mano Ixi Isso aqui ficou É Vou colocar Então, galera Dessa forma aqui Essa parte vai ficar Desse lado Beleza? Porque a arma tem que ficar Pra baixo Então é só dar uma encaixada Aqui Vamos lá Ok E encaixou Legal Beleza Show, galera Encaixou Tá ligado? Então aqui, ó Aqui embaixo Entendeu? Ficou a arminha dele Que a gente vai montar Daqui a pouco Bom Novamente A mesma coisa Galera Vamos lá Pegando aqui Luzinha na Na verdade Uma peça amarela Aqui Na verdade Agora sim Vou montar embaixo É Vou pegar aqui A luzinha Amando a luzinha Vou ligar Aqui, ó Tem que ser aqui, ó Aqui Em cima Certo? Agora aqui Embaixo Beleza Agora, galera Aqui a mesma coisa Vou colocar dois chinelas Riders Bem aqui Novamente Colocando de costa Pra luz E colocando de costa Pro big netzinho Que atira Beleza? Desse jeito Vamos lá Virando E mesma coisa, galera Colocando então Outra Outra partezinha aqui Pra tampar Só que Aqui não falou Hora alguma Ah, falou sim Tá aqui, ó Precisa de outra Então vamos lá Vamos pegar Yeah Tá na mão Tá na mão Então vamos lá Colocando aqui Essa pontinha, galera Vai ficar sempre Na verdade Os dois pontos aqui Eles vão encaixar aqui, ó Onde fica a chinela Raider Vai ficar desse jeito aqui, galera Beleza? Bom, agora cadê o pinguim? Pegar aqui o pato E vamos lá Encaixá-lo certinho, galera Mesma coisa Encaixando aqui E essa parte tem que ficar pra baixo Como tá Como do outro lado, galera Vamos lá, então Fazendo um encaixe E Yeah Mais uma Apertadinha aqui atrás E Fechou, galera Zerou Patim ficou do doelício, velho Olha lá que da hora E os dois armamentos Aqui embaixo, galera Onde a gente vai fazer Explojando E agora Onde nós vamos fazer o míssil, galera Vamos pegar o míssil aqui Na verdade Fazer os mísselezinhos, né Então vamos pegar Desse aqui, galera Na verdade Já vamos encaixar Na parte maior Que é aqui, ó Entendeu? Mais ou menos isso Então Falou Encaixou Demorou Mesma coisa no outro Fazendo, tipo Aí, ó Dois mísseis Certo? E agora a gente coloca Então, galera Aqui, ó Bem aqui Fechou? Encaixou certinho Bem aqui Mesma coisa do outro lado Colocou aqui E Tô Encaixou Beleza? Na hora que você mexe aqui Provavelmente ele vai atirar Vamos ver? Uh Tá fraco, Joe Tem que meter bala, mano Vai Tira o Batman Se não quer matar o Batman Mata o Emmett Vai Vai Tá fraco O negócio não vai Beleza, galera Show de bola Vamos fazer só mais uma tentativa Vai Vai, Emmett Morre Tá, beleza Soltou o Flash O Flash ainda tá seguro O cara tá forte Beleza, galera? Então, ó Conseguimos montar aqui O nosso pato E agora falta o mano Pinguin aqui Beleza? Então vamos colocar ele Ah, galera Tem uma coisa importante, ó No Pinguin, né Ele usa um controle remoto Pra controlar o pato Então cadê esse controle remoto? Vamos achar Pra fazer o controle remoto, galera Voltando lá no início do manual Nós precisamos de uma pecinha dessa Uma luzinha E a antena Entendeu? Mais ou menos isso E o que nós vamos pegar agora Vamos lá Vamos pegar Aí, galera Então vamos lá Colocando aqui, então Uma fica aqui em cima, certo? Vamos colocar Na verdade Essa aqui, ó Vai ficar desse jeito Tipo pra esquerda, assim, ó Vamos colocar a luzinha aqui em cima Certo? Desse tipo E a antena aqui Entendeu? Cuidado com a antena Porque a antena tem que ficar reta Ok Desse jeito Agora a gente coloca a antena Assim, ó Pra cá Fechou? E virou um controle remoto Só que a antena tá torta Na verdade Aí, beleza Agora, então Pega o mano O Pinguim Olha lá Pinguim Pega o seu controle remoto aqui Pra controlar o carrinho Seu pato gigante Fechou? Tá aqui, mano Olha o Pinguim aqui, ó Com controle remoto e tudo, cara Olha que da hora Dessa vez Eu vou matar o Batman Mas que voz é essa? Mas que voz é essa, mano? Pinguim? Não, essa voz não, cara Vamos lá Pegando aqui o nosso patão O gigante E colocando o Pinguim Encaixado aqui E zerou, galera Olha lá O Pinguim tá na parada Com seu controle remoto Seu guarda-chuva Baixa daqui, rapaz E olha só Agora faltava só colocar na água Pra ver se ele realmente flutuava, né? Quem sabe uma hora Eu arrisco em ver se ele dá uma navegada Bom, beleza, galera O Pinguim tá montado aqui De um jeito épico Vamos colocar ele bem mais pra cá Pra gente poder vê-lo de normalmente E agora, galera? E agora? Na caixa Vocês podem ver que tem mais coisas, galera Por exemplo Esses Pinguins aqui Esses Pinguins Robôs Que são esse Um aqui Outro aqui E esse aqui Cara, vamos fingir que é o Pinguim do Madagascar E vamos montá-los, velho O que nós precisamos pra montá-los, velho? Vamos virar a página aqui Vamos lá, vamos lá Aqui Bom Primeiro, precisamos fazer Então A parada de gelo aqui, né? Porque ele anda na neve Mais ou menos isso Então tá um negócio de gelo Com um diamante na ponta, tá? Então vamos precisar de alguns itens aqui Que vamos atrás deles agora Então vamos lá Bom, galera, pra montar então a parada de diamante, no caso Vamos precisar só disso aqui mesmo, beleza? Então vamos nessa Arrumando aqui então Colocando no cantinho Tudo de uma vez E vamos lá, galera Olha só É bem simples montar essa parada Vamos precisar disso aqui Entendeu? Vamos colocar o cinza Bem aqui na parte de fundo Ok Agora O acabamento logo à frente Desse estilo aqui Entendeu? Pegar mais duas aqui pra fazer um acabamento bacana Aqui na frente Tampando tudo, né? Que seja bloquinhos aqui Pra encaixar Os encaixes, na verdade Vamos pegar uma pecinha dessa aqui Tá? Uma menorzinha dessa aqui, galera E vamos colocar onde? Vamos colocar bem aqui E aonde vai ficar quatro bloquinhos Na verdade Quatro relevos Pra gente colocar então Esse aqui Entendeu? E agora, galera Muito simples Vamos utilizar aqui, ó Sobrou dois relevinhos Tá vendo? E aonde vai encaixar perfeitamente aqui E agora O nosso diamante, cara Olha só Encaixou E tá suça, cara Olha que bacana Legal, né? Muito legal Então agora, galera Vamos fazer os pinguins, né? Pra proteger o diamante lá Então vamos lá Vamos pegar os pinguins Aê, galera Beleza? Montado tudo Então vamos fazer a parte Dos pinguins Então peguei todas essas partes Que são necessárias, certo? Tá tudo aqui na mesa Então vamos lá Por partes Então a primeira coisa Que nós precisamos fazer Na verdade Quatro passos Que são esses aqui, galera Então vamos lá Primeira coisa Pegando Essa parte Essa peça aqui Meio, sei lá Pega todos Cada lado aqui Coisa louca Vamos lá Vamos tampar então Essa parte aqui Ok Com acabamento, ok Colocando ele quadradinho Certinho aqui Certo? Beleza? Agora nós pegamos Uma pecinha Que lisa Vamos colocar ela Com a Tipo Tipo um corrimãozinho Pra baixo Tipo assim, galera Vocês estão conseguindo ver Entendeu? Aqui Mais ou menos assim Tá beleza? Vou colocar dessa forma Aqui, ó Desse naipe Vamos lá Continuando então aqui A próxima peça É o encaixe Nós vamos colocar então Caramba, cara Caramba Vamos colocar então Se não me engano Aqui Certo? Beleza Um encaixezinho aqui Vamos colocar Uma parada Dessa aqui Virada Se não me engano No lado oposto do branco Tipo assim Saiu que eu entendi Entendeu? Vai ficar desse jeito, galera Essa parte preta aqui Oposta ao branco Deixa eu colocar No sentido certo E aí é que eu entendi Então tem um encaixe aqui E é tipo uma faquinha Aqui, um bico Né? É... Oposto do branquinho, né? Então vamos lá Deixa eu só colocar o branquinho Reto aqui Tava meio torto E vamos lá Agora, galera Precisamos colocar Na cabeça aqui Um bico Vamos colocar o bico aqui, ó Só que o bico é virado Pro branco Entendeu? É o que eu entendi Então vamos lá Vamos colocar aqui Fechou Desse jeito Coloquei virando mais aqui E galera O manual Eu não explico muito bem não, cara Os passo a passo não Ele tá pulando duas partes aqui Mas foi que eu vi aqui E deu certo Entendeu? Então aqui, ó Mano, pinguim Tá entendendo? Desse jeito aqui E agora a parte de baixo O pezinho dele Será essa garrinha Então vamos encaixá-la bem Aqui, cara Ok? Encaixou E encaixou Mas legal E agora como ele é um robozinho, galera Não é um pinguim de verdade Ele é antena, né, cara? Precisa de uma antena Então vamos colocar a anteninha dele Aqui Na cabeça Fechou E a anteninha tem que virar Do lado certo Tipo assim, ó Ok Pra, né Tipo assim, galera Aqui, ó Tem que ficar desse naipe aqui, ó Tipo virado pro bico, né Mas a antena fica pra cima Então vai ficar Desse jeito aqui, tá? Agora As bombinhas, né Que ele Se você não viu Tá segurando a bombinha A bombinha Ele vai segurar Com a outra mão aqui, galera Então, pondo aqui E... É... Tá aqui, velho Mano, o pinguim com a bomba Se segurando uma bomba, velho Toma cuidado Que é estranho Beleza, galera O primeiro pinguim, então Tá montado Né Vamos colocar ele É... Eu acho que eu montei Aqui, galera Eu acho que eu coloquei O... Ao contrário aqui A mãozinha dele Pelo menos como tá aqui Não faz tanta diferença Mas como eu sou meio perfeccionista E a galera Em vez de ficar falando Ah, você montou errado Você montou do lado errado Então vamos colocar Um montado aqui Pro lugar certo Pronto Agora sim Agora tá do jeito Que tá pedindo Aqui, galera Olha lá Bombinha na mão esquerda Então, bombinha na mão esquerda aqui Vamos montar o próximo? Let's do it Aí, galera Tá prontinho aqui, ó Tá ligado? O negócio do diamante E os dois pinguins Com a bomba na mão Protegendo o diamante Ou sei lá Dá pra roubar o diamante Eu acho que ele tá protegendo Não, porque o pinguim Ele não tem diamante pra proteger Tá ligado? Eu acho que ele vai roubar Então os pinguins, na verdade No caso aqui, né Eles tão indo pra roubar mesmo Então, olha Ok, o Batman não montou ainda Então vamos pegar o diamante e sair daqui Com certeza Vamos vazar logo Mas quem vai pegar o diamante primeiro? Pode ser você Mas eu quero que seja eu Então vamos tirar no Jokenpô Tudo bem, então Jokenpô Jokenpô Não é justo Eu só sei fazer um sinal de mão Então cala a boca e pega essa merda do diamante logo Tá bom Ok Agora vamos Laura fora daqui Ok O diamante caiu Eu vou chutando O Batman está aqui Já vou aproveitar e vou vazar com meus pinguins atrapalhados Essa merda não vai andar Essa merda não tá na água Mas que merda Vou ter que empurrar Essa miséria não tem roda Mas que merda Ei, vocês Peço pra eu montar Eu vou montar o Batman logo Esse marmota A gente precisa do Batman pra pegar o pinguim Ok Então letras dudas Oh, eu tô caindo a moto aqui Tô jogando muito GTA Droga Aê, galera Muito bom, cara Muito bom, cara Eu adoro brincar dos Lego, velho Logo lá eu vou fazer umas miniaturas Umas historinhas épicas pra vocês Colocar esse pinguim aqui Né E esse pinguim Cara, esse pinguim é ninja, mano Ele vai ficar na lateral, tá ligado Olha lá, que da hora, filho Hehehe Olha o pinguim, mano Só que é uma bomba Uma bomba Sei lá Pinguins suicidas, mano Ih, cara O que é isso aí, cara Deixa no comentário o que vocês acharam aí, velho Dessa montagem Gostou? Embora eu... Ai, o pinguim morreu aqui Embora eu dê umas marmotagens aqui, né Quase na cabeça do pinguim Na verdade, do pato E acabei montando certo no final das contas, né Agora é só depois eu ver Se esse pinguim vai realmente andar Vai nadar na água, né Porque eu não sei não Ele é muito pesado pra nadar Sei não Ok, e o mano pinguim, galera Eu curti muito Eu achei ele muito bem feito Tá, olha só Olha só, olha só Tanto que ele é da hora Vou focar mais ainda Olha só os detalhes dele Pena que ele não mexe as calças As calças, as pernas, né Pena Uma muita pena Porque dava pra fazer muita coisa engraçada com ele Provavelmente, né Olha só, galera Olha o detalhe Tanto que essa câmera é boa, cara Olha o foco dela Cara, e o controle remoto dele ficou muito legal, né Parece um semáforo com uma sirene Mas que coisa louca Beleza, galera Então esse aqui é o mano pinguim Semana que vem vamos ter o Batman Bom, galera Exatamente, semana que vem vamos ter o Batman, né Na verdade, já tem um Batman aqui Mas será o Batman que vai enfrentar o mano pinguim E aí, gostaram dessa historinha? Bom, então vocês podem continuar a historinha que eu fiz Como o Batman chegará nessa parada Deixa no comentário Que aí, quem sabe, a sua história não será aceita, né Principalmente se tiver mais likes, né, galera Dá uma olhada nos comentários Quem já deixou os comentários aí Alguma historinha nos comentários, na verdade Você dá um like, velho Na historinha que você mais curtir, beleza? E aí, aí sim, rola de fazer a historinha do mano, né Na parada aqui, beleza? Bom, galera, então é isso, meu Muito obrigado a você que assistiu até aqui Já deixaram seu like favorito Para ajudar na divulgação, na avaliação dessa delícia Então, amanhã faremos Ah, amanhã não Terça-feira, tá? Terça-feira que vem faremos mais ou menos Não sei se é terça não, galera Mas eu vou avisar vocês Bom, de qualquer forma, semana que vem Vamos fazer o Batman Meio mergulhador Junto com o Bat Jet Ski dele, tá? Beleza? Bom, galera, como eu falei Muito obrigado a você que assistiu até aqui Já deixou seu like favorito Para ajudar na divulgação e na avaliação E também deixando comentários Outras coisas que vocês gostariam sobre Lego Não se esqueçam de participar do nosso grupo No Facebook só de Lego, galera Tá na descrição Manda seu invite Que eu e os moderadores te aceitamos Combinado? Bom, galera, então é isso Vou nessa Até a próxima semana com mais Lego Ou então Na semana inteira aí Com GTA Pokémon Hearthstone The Last of Us E tudo mais, ok? Bom, galera, então é isso Vou nessa Um grande abraço para vocês Fiquem na paz Fala de mim Para seus amigos Porque a minha foi que é Batman Que bom para Lego E fala de nós Porque we are League of Shell Fala, galera Um grande abraço E fica na paz Fui Já ganhou Não, então Espera aí Já que é a última Última volta Eu vou bloquear essa parada aqui Não dá pra passar aqui, não Tá, galera Boquena, boquena Boquena Parei Ó, mais um Ai, a galera passou por mim, velho O Gil Zé não vai vai não O Gil Zé vai ficar